Vamos depositar aqui esses 100 dólares que a gente acabou de ganhar de graça do cartão. Ganhei 500 reais na minha fatura de graça, eu vou depositar aqui agora por cartão de crédito usando o cupom GOD, é claro. 140 dólares, a gente depositou 100, mas como a gente usou o cupom GOD, entrou 140. Quando vocês estão falando muito que a estileta está na moda, né? O chat se suplica por estileta. Vamos tentar ganhar a porra da estileta com 3% de chance. Por mais que eu não goste muito da estileta, tá? 5 botou a estileta no meta. É que vocês são modinha, né? Vocês são modinha. Na moral, 280 dólares. Vamos lá. Temos uma opção de uma M9 Case Hardened para esse preço. Você prefere uma estileta ou uma M9 Case Hardened? Ganhamos! Porra, segura! De graça, hein? Ganhamos a M9 de graça. De graça. Nossa, na bita. Ganhamos essa M9 de graça. De graça, porque o cartão ali, né? Deu 500 reais para mim de graça. Depositei os 500 reais de graça, ganhamos ela. 11 dólares virou 286. Ainda temos 86 dólares. 86 dólares faz isso daqui, ó. Toma. Puta que pariu! Mano, os 500 reais de graça viraram. 800 dólares, velho. Mano, papo 10, ó. Cupom God no CSGO.net te dá 40% de bônus. Se o seu cartão te der dinheiro de graça e de presente, para você gastar muito, como foi o meu caso, aqui é uma boa opção. Aí, ó. Já chegou uma delas, a primeira. Veio veterana da veterana. Mas vale a bagatela de 2 mil reais. Ou seja, 500 reais já virou 2 mil. E olha que ainda nem chegou a outra. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. E se ela vier com bastante azul, irmão, esquece. Paulinha, minha única faca que tive foi com o seu cupom. Eu tô falando, é o cupom God. Mano, ela não tá muito azul. Mas pera que eu vou até sair dessa minha conta e entrar na outra, que eu acho que essa faca tem algo de especial dentro do jogo. Não tem quase nada de azul nela, justamente. Calma, vocês vão entender o que eu tô falando. Tá. Mano, era isso que eu queria ver. Se ela no sol ia ficar bem dourada. Papo 10, Mens. Eu gostei. Não é uma Gold Jam, não é uma Blue Jam. Mas ela tem, assim, a sua peculiaridade. Ela tá muito dourada e pouquíssimo cinza. Ela tá completamente ou dourado, ou roxinho, ou azul. Ela não tem nada de cinza nela. Nada. Nada de cinza nela. Eu gostei dessa facinha. Papo 10. E opa! Chegou a M9 Doppler, hein? Chegou a M9 Doppler. Ela veio StatTrek. Então, ganhamos uma faca de R$2.900 e outra de R$3.700. Mano, R$1.900 mais R$3.700. R$5.600, partindo de R$481, a 10 minutos atrás. E vamos ver. Nossa Senhora! Mano, que faquinha linda! R$0.037. Deixa eu já equipar ela pra gente dar uma olhada. Onde você fez esse Profit? Em qual site? Padrão, né, Papito? CSGO.net. Usando o cupom WOD. Não tem erro. Melhor site do universo. Kimbali. Olha isso daqui, irmão. Nossa Senhora! Mano! Que faquinha maravilhosa, velho! Deixa eu ver se tem como eu abrir aqui e mostrar. Você apagou a compra e recebeu o crédito de R$66. Você apagou a compra e recebeu o crédito de R$488. Bom, guys, simplesmente um profitezinho lindo que a gente fez hoje, hein? Essas duas M9s, né? De graça. Ai, Saulo, mas os R$500 que você resgatou, você podia ter gastado com outra coisa. Tá, a outra coisa que eu teria comprado seria de graça. Mas no caso, não. Eu depositei, profitei e foi de graça. Comprei um Big Mac. Big Mac seria de graça. Maluco, velho. Mostra a USP. Nossa, Saulo, deixa eu mostrar. Olha essa USP de vocês, velho. Que massa. Louca, louca demais. Então, meus lindos, quem quiser depositar lá no csgol.net, utilize o cupom GODI que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho